Pergunta que veio hoje de vocês nas minhas redes sociais, eu quero responder. Eu, Francisco Borrello, vou responder para vocês nesse vídeo que vai ao ar todas as segundas e quartas, oito e meia, vídeos de cinco a dez minutos, onde eu respondo perguntas que vocês me fazem. A pergunta foi, num quarto, um computador pode atrapalhar em alguma coisa? Num quarto, um computador pode atrapalhar em alguma coisa? Bom, aqui de volta com vocês, a pergunta que me fizeram assim, no quarto, o computador pode atrapalhar em alguma coisa? Então, reforçando para que vocês compartilhem, curtam esse vídeo e para que vocês se inscrevam no meu canal, porque isso me ajuda a aumentar o canal, a distribuir para mais gente os conteúdos, eu vou responder isso agora. Na verdade, o computador, ele atrapalha em alguma coisa em qualquer lugar que ele esteja. Então, uma dica que eu lhe dou é que você colocasse um item da radiônica chamado escape, símbolo compensador André Felipe. Você pode entrar no meu site, na parte de loja, ver lá em placas, adesivos. No computador, eu recomendo que vocês colocarem um adesivo que você vai trocar cada seis meses. É um adesivo chamado escape, ok? Isso para qualquer lugar que você pensa. O computador, ele tem energias, energias eletroeletrônicas e elas, de alguma maneira, elas vão te capturar. O pessoal já faz tela de proteção, manda você ficar meio longe, você chega perto. Muita gente fala que usa óxido porque trabalhou muito em computador. E outras situações, aquela lesão de esforço repetitivo. Tem várias situações físicas que são provocadas pelo uso do computador, mas eu estou falando da energia do computador. Assim como o celular, já é sabido que há prejuízos, principalmente o celular, para os nossos neurônios. Você frita mais neurônios todos os dias, ainda bem que a gente tem bastante, mas isso significa, no final da tua vida, uma qualidade de vida pior. O próprio computador, uma das recomendações que eu dou para quem trabalha com radiestesia radiônica, pêndulo, dual-hold, auramiter, bastante atlantes, que faz aqueles projetos, não faça na frente de um computador. Ele atrapalha a sua captação de energias, para você ter uma ideia. Então, ele emana ondas. Então, é legal que você tivesse proteções. Uma delas é esse escape. E no quarto? Gente, no quarto ou televisão ou computador, ele atrapalha teu sono, ele vai te dar insônia, ele pode atrapalhar a qualidade do teu sono, a quantidade do teu sono. Se você quer, precisa, é um vício danado. Assim como tem gente que dorme com o celular no peito, tem gente que dorme com o celular do lado, ligado, esperando uma ligação de madrugada que vem, não sei de onde, ou mães preocupadas, tudo isso pode lhe prejudicar. A dica que eu dou é o seguinte, se o celular fica do seu lado, compra um escape de placa não adesivo, põe um adesivo no celular, escape, escape, S-C-A-P, e coloque o celular em cima de uma plaquinha de escape, em cima do teu criado-mundo, do teu lado. Seu computador, você vai colocar uma placa colada por baixo nele, com contact, e pode colocar o adesivo também na televisão, idem. Proteja seus eletroeletrônicos, todos eles deveriam ter um escape colocado, isso inibe uma boa parte dessa emanação que pode lhe prejudicar, com redução de tempo de vida, com redução de qualidade de vida, com alguns sintomas degenerativos da mente no final da tua vida. Tanto é que os celulares, o pessoal dos celulares estão preocupados com isso, porque o celular entrou na lista dos instrumentos, dos aparelhos que podem nos prejudicar, ele não estava. Já há alguns anos que ele entrou. Antigamente os celulares eram melhores, eles tinham uma anteninha, que você ao puxar, você não captava toda a energia que venderam. Agora já tiraram a anteninha, uma coisa interna, as pessoas grudam o celular aqui, em vez de ficar um minuto só para falar, oi, bem, tá, tchau. Ficam muito tempo no celular. Então tem diversos prejuízos do celular e dos computadores também. Então a orientação que ele deu é a seguinte, hoje é inevitável, é impossível ficar sem eles. Então se é impossível ficar com eles, a gente tem que se unir a eles, mas com proteções. Escape é a palavra, viu? Você acaba de ver mais um vídeo de Francisco Borrello. Essa situação de computador, dessa parte eletroeletrônica, tem muito mais a ver com radionica e radiestesia do que com Feng Shui, como as pessoas pensam. É que quem dá cursos de Feng Shui normalmente cita isso como se fosse Feng Shui, mas não é. Então, vocês podem curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal de vídeo e toda segunda e quarta às oito e meia me acompanha no próximo vídeo.